Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje estamos aqui novamente no CSGO.net para tentar aquele profitezinho bem nice. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos aqui com 700 dólares e 700 bonus points para tentar aquela skinzinha bem nice. E se você quiser entrar aqui no CSGO.net, o link está na descrição. clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Qualquer valor que você depositar, entra 40% em cima. E, além disso, o meu cupom é o cupom da sorte, irmão, porque olha só o meu stories. Eu postei ontem um stories, olha isso aqui. O inscrito Pá, 9 dólares, virou uma Gucci de 67. Outro inscrito, ele fez duas vezes seguidas. 1 dólar e 27 virar uma luva. Aqui, ó. Primeira vez, segunda vez. Ele ainda falou, o site está bugado. Está bugado, velho. Está dando profite para todo mundo. Um centavo, um centavo, virou uma AK Vulcan de 75 dólares. Quer mais? Quer mais? Demorou. Toma mais, toma mais. 6 centavos, virou uma navaja de 59. Papito, cupom Saulo no CSGO.net. Está dando sorte para todo mundo. E, além de você ganhar esses 40% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro são 5 facas Doppler no valor de 8.700 reais. Para você participar, é só usar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. E vamos lá, mano. 700 bônus. Vamos tentar aqui, ó. 5 caixas do Falenzão. Para já começar estourado e esquece. Bora. 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 Bora aqui. Bora. Bora. Não foi dessa vez. 82. Ainda dá para a gente abrir duas caixinhas do Falenzão aqui ainda. Tomara que venha uma Butterfly Cranston Web, velho. Tomara. Tomara. Thank you. Não, também não. Ei, Falenzão. 63 e a gente consegue abrir uma mísera caixa do Cold. Pumba, pimba. 857 dólares. Tá, vamos tentar 10 caixas Saulo aqui. Como quem não quer nada, a gente vai ganhar aí uma faquinha. Para a gente já ficar estriquinado, irmão. Bora. Nossa, imagina. Parou, velho. Chama, que chama, que chama. Duas facas em uma abertura. Eu tô falando, irmão. O CS Copunturete é maravilhoso. Vamos abrir mais 10, velho. Vamos abrir mais 10, mais 10. Como quem não quer nada, bora. Imagina, vem outra faca. Ih, esquece. É, não veio outra faca, não. Mas veio umas skins bem legais também, ó. Veio a K-Neonor, veio o Alp Hyper Beast, ok. Vamos vender essas e vamos manter essas daqui. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos abrir mais 10, papito. Vamos abrir mais 10 que eu tô confiando que vai dar bom pra caramba. A minha caixa tem 22% de chance de dar um profit legal, tá ligado? Ó, a Cavulca. A Cavulca é muito top, velho. Ela vale 94 dólares. Vamos manter ela também. Eu acho que eu vendi uma skin boa. Ai, vacilei, cliquei ali numa de 30 e poucos jogos. Mas tá bom, tá bom, tá suado. Bora. Mais 10zinha, velho. Mais 10zinha. Vem, sei lá. Tá, tá. Só veio a casinha de bom. O resto veio tudo skin badaraz. Mais 10z no modo rápido. Veio outra faca, papo. Mano do céu. O CSGO Net tá bugado, irmão. O CSGO Net tá distribuindo faca. Distribuindo faca. Mais uma, irmão. Mais uma. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. CSGO Net está quebrado. Quebrado. 100%. Agora não. Agora não é, velho. Não é sempre que dá bom também, mas 5. Ó, alto. Ok. Mano, vamos ver aqui. A gente tem já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 skins. Falta 1 pra gente conseguir fazer um contratinho legal, velho. Aquele contrato bem nice. Vamos tentar abrir uma Hyperknife e torcer pra vir a faca, né? Porque tem 25% de chance de vir a faca e o resto não vir a faca. É. A gente caiu nos 75%. Tá, vamos meter o contrato então, velho. 3 facas. É... A Vulcan, essas duas aqui, essa, essa. Peraí, vamos colocar na ordem bonitinho. 600 dólares no contrato. Papo, um, pei, foi. Meu Deus! Veio uma Butterfly Fade de 2.230 dólares. O número sorteado foi 9960. 9, 9. A gente entrou nesse daqui. Não, nesse daqui. A gente entrou nesse daqui, velho. É o melhor drop que poderia vir. E olha só. Ó, aprimoramento. Acabou de dar bom aqui um aprimoramento de 500 dólares pra uma Butterfly Tiger Tooth. Logo anteriormente tinha dado bom 130 por uma de 400. É louco, irmão. Eu tô... Mano, peraí. Em comemoração, vai. Em comemoração é Butterfly Gamma Doppler. Gamma Doppler. 1%. Mano, imagina se isso aqui dá bom. Velho, vamos pegar essa Butterfly Fade. Vamos pegar... Mano, o CSGO Net está quebrado, irmão. Quebrado. Tá distribuindo faca pra todo mundo, pra Deus e o mundo. Tá tipo assim, ó. E chegou a Butterfly. Ela veio Minimal Wear. Ok, Minimal Wear. Podia ter vindo Factory New, né? Mas ok. Vamos ver como é que ela tá. Se ela tiver da hora, eu já vou pegar ela pra mim, velho. Cacete, irmão. Que profitão. Mano, o float dela tá bom pra uma Minimal Wear 0.7. Ok. Tá justo, tá bem bom, na real. O pattern dela é o 1, 2, 3. Velho, eu acho que essa Butterfly é muito fade. Muito. Vamos ver quantos por cento fade ela tá. 92% fade. Irmão, estouramos no norte. Eu tô falando pra vocês, velho. O CSGO Net tá muito absurdo de bom. Muito absurdo de bom. O link do CSGO.net tá aí na descrição. Sempre utilize o cupom Saulo pra ter esse profit maravilhoso. Tamo junto, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti